A Prefeitura de Poços adiou o aumento da refeição do restaurante popular. A nova data para o reajuste é 2 de janeiro de 2019, quando os usuários pagarão R$ 5,50 pela refeição. Foi realizado em Poços o primeiro seminário da pessoa com deficiência. O evento contou com palestras de personalidades importantes, como o nadador paralímpico Clodoaldo Silva, que tem 14 pódios em 5 Paralimpíadas que disputou. O objetivo da ação foi discutir políticas para melhorar as condições de vida para pessoas com deficiência. A farmácia municipal, localizada no Hospital Margarita Morales, não irá mais funcionar aos sábados. A decisão faz parte das ações realizadas pela Prefeitura para o corte de gastos. Apenas a farmácia central, que fica na Policlínica, abrirá em esquema de plantão. Em função das dificuldades financeiras, nós estamos readequando esse horário e vamos deixar somente a farmácia da Policlínica de plantão para que não haja prejuízo da população. Pensando no meio ambiente, alguns estabelecimentos e pessoas de Poços estão deixando de usar canudinhos de plástico. Em algumas cidades do Brasil, a distribuição já foi proibida. Aqui em Poços, o vereador Gustavo Bonafé chegou a enviar um projeto de lei pedindo a proibição, mas optou pela retirada e aposta na consciência de cada pessoa. A comunidade escolar da Zona Sul está preocupada com a falta de segurança na Avenida Alcoa, que é muito movimentada e não possui limite de velocidade. A princípio, a ideia era de que fosse feita uma passarela no local, porém com a falta de recursos estaduais, não será possível. O valor de uma passagem, de uma faixa elevada, ela fica em torno de 10 mil reais, mas ali é uma pista bem larga, então o valor vai se estender. Mas a gente está, nós temos muitos pedidos, nós temos muitas faixas elevadas que a gente vai fazer. Nós estamos esperando o plano de mobilidade urbana ter sido terminado, né, para ver as indicações, como que eles vão nos indicar para a gente poder fazer. Nesta semana foram realizadas intervenções em partes do monotrilho. Aqui neste trecho, a manutenção acontece devido ao desgaste do neoprene, que é um borrachão colocado entre a viga e o pilar. O advogado, representante da empresa que tem a concessão do transporte, informou que a estrutura não oferece riscos. Não existe risco. O que ocorre ali é uma troca de um material borrachoso, se não me engano, neoprême, que fica entre a viga e a coluna, para absorver impacto quando há o tráfico dos vagões. Por 10 votos a 4, os três projetos que autorizam a Prefeitura a contratar empréstimo de quase 100 milhões junto à Caixa Econômica Federal, foram aprovados pela Câmara de Vereadores. Agora os projetos seguem para a sanção do prefeito.